Oi gente, esse é o vídeo da 20ª, na verdade 19 semanas, eu fechei 19 semanas, há 20 semanas eu vou fechar semana que vem, então eu tô com 19 semanas, eu fiz um exame, o exame último, o exame de ultrassom, que eu fiz, meu filho tá falando super alto, dá pra escutar aqui, ele lá embaixo falando com o pai dele, enfim, eu fiz o ultrassom, então, vou primeiro falar dos exames, aí depois eu falo mais ou menos como é que eu tô me sentindo e coisa e tal. É, o ultrassom que eu fiz foi com 16 semanas, 16, e agora eu fechei com 19, então no caso já tá bem diferente, né, já tá bem mais desenvolvidinho, mas esse ultrassom foi o ultrassom que, inclusive eu fiz o vlog, vou deixar aqui pra vocês, que a gente pôde ver que era menina, é menina, que é menina o nosso quarto neném. Então eu tenho dois meninos, né, pra quem não me conhece e tá vendo o vídeo pela primeira vez, eu tenho dois meninos mais velhos, um tem 10, o outro tem 8, e eu tenho uma menininha de 2,5, não, não chegou a meio ainda, tá quase no meio, 2,4, 2 anos e 4 meses mais ou menos. E agora vem outra menininha, então a gente já descobriu, o nome a gente ainda não vai falar, porque a gente ainda na verdade não bateu o martelo, eu e o Paulo. A gente tá com um aí, bem, quase assim, digamos, 90%, que seja esse nome, mas a gente ainda realmente não olhou um pro outro e falou, vai ser esse, vai ser esse, pronto. Então, eu vou esperar pra esse dia, pra quando a gente realmente tiver decidido. Bem, com o ultrassom deu tudo certinho, vocês viram, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo. Essa é a fotinho, acho que eu até mostrei no ultrassom a fotinho dela. Tá aí. E daí depois, mais pra frente, acho que com 18 semanas, eu fiz um monte de exames, porque eu tinha minha médica com 19, né, quando eu fechei 19 semanas, é quando eu tive a, que eu retornei na médica. Então, com 17, 18, eu fiz os exames, e assim, foi muitos exames, foram vários, vários exames. E deu tudo certinho, tudo como devia dar mesmo. O único exame que eu não fiz foi o de glicemia ainda, que a minha médica já avisou que ela vai pedir na próxima consulta, daqui a um mês. Então, esse de glicemia, eu vou ter que esperar ainda, eu detesto esse exame de glicemia, mas enfim, vou fazer. E esses exames aqui, a única coisa que deu, gente, de diferente, foi que parece que na média de... Daquilo que tem, que as mulheres grávidas têm, que é falta de vitamina... Como é que é, gente? Esqueci o nome. Enfim, aquela falta de vitamina, eu vou escrever aqui embaixo, no vídeo, mas é que dá geralmente em grávidas, né. Anemia. Anemia, princípio de anemia. Então, assim, a média de anemia parece que é contada de 11, se tiver de 12 até não sei quanto, não tá com anemia. Anemia, e a minha deu 11, deu uma menos só. Ela falou que não tá, que tá bem, porém ela já me receitou um remédio, acho que é talvez ácido fólico, não sei. Vou colocar aqui embaixo também, porque eu não sei, acho que ela me receitou ácido fólico, se eu não me engano. Ferro, né? Acho que foi isso, mas eu vou deixar aqui embaixo o que ela me receitou. E ela falou antes que dê uma anemia realmente, porque ela falou que agora, no próximo trimestre, né, vai ser quando o bebê realmente vai começar a crescer e vai começar realmente a precisar de bastante vitamina. Então, se eu tô já com 11 agora, é melhor cuidar. Ela disse, eu vou te passar esse remédio. Vitamina, né, na verdade, não é um remédio. E a gente já cuida agora antes que esse caso, pra que não piore, né, a anemia. Então, ela me receitou esse remédio e eu tô tomando junto com materna. Materna eu tomo o tempo todo, todos os dias. Materna é rega. Ai, tô com falta de água. Enfim, então deu tudo certo com os exames. Ela falou que com 22 semanas eu vou fazer outra eco, ela já me mandou a guia aqui direitinho. Com 22 semanas eu vou fazer outra eco, que é a eco morfológica. Que é aquela que vê, né, a formaçãozinha direitinho do neném. Então, com 22 semanas eu vou fazer outra eco, vou mostrar pra vocês também. Com relação a como eu tô me sentindo, assim, ultimamente só falta de ar, né, normal, assim. Subo a escada, tenho falta de ar, vejo que falta mais ar. Fora isso, sono, não tô me sentindo mais tão sonolenta quanto eu me sentia nas primeiras semanas. Sede, sede, eu tô sentindo muita sede, só que ainda eu senti que diminuiu um pouco. Eu tô sempre com um copinho d'água aqui. Mas eu vi que diminuiu um pouco, sabe, nas primeiras semanas eu sentia mais sede. Agora eu já tô, mas ainda acordo de madrugada pra beber água, sabe, gente. Agora, por exemplo, eu tô com sede. Licença. Enfim. Ai, melhorou. Então, eu acordo, então eu deixo esse copo aqui, porque eu acordo, meu, umas duas, três vezes durante a madrugada, assim. Às vezes eu acordo bem cedinho e não tenho, né, porque a minha cozinha fica embaixo, né, os quartos ficam em cima. Então, até eu descer, sair, principalmente nesse frio, então eu deixo esse copo aqui. Aí, bem cedinho de manhã, eu tomo e continuo na cama ainda um tempinho. Mas é assim. Então, eu tô me sentindo muito bem, fora isso, fora sede e essa falta de ar constante. Eu tô me sentindo muito bem, tô indo pra academia. Não pego pesado na academia, vocês viram. Quando eu sinto meio estranha, meio cansada e tal, eu já paro. Se não procuro, sabe, ir além, assim, como eu ia antes, né, que eu sempre, né, quando a gente vai pra academia e não tá grávida, a gente sempre busca se superar, né, fazer um pouco mais do que pode. Bom, isso eu já não faço, na verdade, eu até faço um pouquinho menos, né, só realmente ali pra manter o corpo se mexendo de alguma maneira. Até porque eu fico em casa, né, geralmente, então não tenho muita movimentação, assim, quando sai, sai de carro. Então, é importante manter o corpo em movimento, assim, então eu uso a academia mais pra isso. É, a minha barriga tá enorme. E, na verdade, eu nem pensei, eu tô de jardineira. Então, eu falei, nossa, como é que eu vou mostrar a barriga de jardineira pra vocês? Mas, enfim, vamos fazer. Aqui tá, ui, a minha barriga de 20, não, 19 semanas, gente. Já tá bem grandinha, né, ó. E hoje eu tô de jardineira, o meu umbigão. Aí aqui tá a barriga, ó. É isso, já tá bem redondinha. Eu vejo que de uma semana pra outra ela aumenta bastante. É, vejo que os meus peitos também aumentaram mais. E, enfim, mas assim, tô me sentindo super bem. Só essa coisinha da anemia, né, gente, que deu no... Que me preocupou um pouquinho, mas agora eu já tô tomando esse remédio. Então, acho que já tá tudo bem. Mas, assim, gente, tô me sentindo super bem. Nem se compara as primeiras semanas. Nossa, eu passei por enjoo, passei por tanta coisa. Então, assim, agora, nossa, parece outra vida. Eu tô super tranquila. Só me sinto mais pesada, mas... Falta de ar. Mas, fora isso, nossa, tá sendo maravilhoso, assim. Ó, a Elisa. A Elisa agora tá com uma mania de gritar. Sabe, ela fala alguma coisa. Se você não presta atenção, ela começa a gritar. É incrível. É, então tá, gente. Esse é o vídeo da 19 semanas. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer outro vídeo, então, quando eu fizer a eco de 22 semanas, que é a eco morfológica. Eu faço outro videozinho pra vocês. E é isso. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Sempre tem vídeo materno, vídeo sobre bebê, vídeo sobre criança. Vídeo sobre decoração de festa. Enfim, vídeo sobre um monte de coisa. Então, se você não se inscreveu, se inscreve, por favor. E até o próximo vídeo, gente. Beijo. Tchau. 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 Tchau.